CUBRO NEGRO RAIZ É, fui eu que sua sogra riu Olha só, não, a história do meu pai, né Que muitas pessoas sabem, se vocês não sabem Até os 21 anos de idade Eu não sabia E aos 21 anos de idade eu descobri que meu pai Fazia parte da máfia italiana Você tá falando sério? É verdade, meu pai ficou preso 11 anos Caralho E eu descobri aos 21 anos de idade Saindo da casa da minha namorada, chegando em casa com Todas as TVs na porta da minha casa Jornais, meu pai foi capa de todos os jornais E tal E é uma história que eu quero contar A minha história, a visão de uma criança que viveu Durante 21 anos sem saber É quase uma Como é que era aquele filme do italiano lá, né A Vida é Bela Que o garoto tá no campo de concentração E hoje eu perdoei Meu pai, assim, há alguns anos Meu pai já partiu Meu pai nunca me magro Ele faleceu 7 dias depois que eu operei Teve um infarto e faleceu Mas hoje eu respeito muito meu pai Porque eu tive um período de muito rancor com tudo isso De me sentir traído, né? De me sentir caralho 21 anos vivendo numa mentira e tudo mais Mas hoje eu consigo enxergar Como foi difícil Como devia ser difícil pra ele Conseguir manter uma sala de... Porque o rapaz é o melhor pai do mundo Um cara carinhoso Um pai urso e tudo mais Não descobri aos 21 anos de idade Teve um momento que eu me senti muito idiota, né? Você se sente meio Cara, como é que com 21 anos eu não percebia isso? Mas é teu pai Você não enxerga mesmo Você não consegue nem visualizar isso E aí, depois que eu soube que aconteceu tudo Ele me contou toda a história E a história do meu pai é uma história de cinema E até na minha terapia fala Você tem que fazer a história do seu pai Porque vai ser, tipo, exorcizar Ainda se tem algum demônio Exorcizar esses demônios todos E eu tenho muita vontade Porque é uma história muito interessante Muitos diretores, muitos sutilistas já se interessaram Pô, você tem que dirigir essa parada E eu sou exatamente igual ao meu pai Eu sou muito parecido com ele Minha mãe, toda vez que me vê, minha mãe chora Você também é da máfia, então ele não Não, não, só essa parte que não Pô, mas vai ser um... Bom, se tu atuar, então... É, eu quero fazer o meu pai Isso é interessante Isso eu imagino que vai ser um desafio fodido Porque não é comédia Não é comédia Apesar do meu pai dizer Toda a minha veia cômica Eu puxei do meu pai Meu pai era um cara extremamente engraçado Extremamente divertido Carismático pra caramba Só que ele usou pra outras coisas Esse carisma dele Mas eu digo hoje E digo isso com muito orgulho Meu pai foi o melhor pai que eu podia ter E ele até no erro me ensinou a crescer Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande dele Pena que foi tarde Quando eu percebi isso Apesar que quando ele faleceu A gente já estava se falando A gente já estava de bem Eu fui a última pessoa que ele falou Porque ele estava entrando pra fazer o cateterismo E ele não resistiu E ele falou Pô, meu filho, obrigado aí Por dar essa força pro seu pai Que eu estava resolvendo as coisas E aí Ele falou Te amo Eu falei, também te amo, pai E eu fui a última pessoa que ele falou Antes de partir Então, a gente ali Até isso foi perfeito nessa hora Mas que pena que eu demorei tanto a perdoá-lo E entender que isso Até no erro ele me ensinou A ser um grande homem A ser um grande pai E ser um bom marido Um cara que quer Protejo muito a minha filha Sou muito verdadeiro Conto tudo pra ela Pai, o que é isso? Isso é isso Desde criança Diziam que eram sincericidas Até mesmo quando eu era criança Que eu levei lá pra visitar meu pai E o meu outro sobrinho Diziam, vai lá visitar o vovô no hospital A minha filha falava Pai, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é um presídio Minha filha com 4 anos Hã? É, porque seu avô fez uma coisa errada E aí ele tá agora Cumprindo o problema Porque ele fez uma coisa errada Mas você é louco Falei pra uma criança Eu falei, não, não É verdade É verdade Porque eu fui enganado Até os 21 anos Eu vivi uma história estranha Que até hoje me dói Então eu virei um sincericida Minha filha amadureceu mais rápido Até muito por conta Dessa minha coisa de Isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui Isso aqui acontece assim Droga, é isso aqui Então minha Sabe, eu sempre fui muito assim Não quero que ninguém fale pra você E romantize uma coisa escrota Muita coisa escrota acontece na vida da gente Eu sei que aqui em São Paulo Escrota é uma palavra pesada Mas carioca fala muito escrota É, tudo é escroto Qual é escroto? Beleza? Porra, então assim Mas eu não queria que minha filha Tem que conhecer as coisas Então eu digo que meu pai me ensinou muito Até na minha superação Porque aos 21 anos de idade Eu tinha uma vida Eu achava que meu pai era um importador Exportador A gente era muito bem sucedido Eu fui um dos primeiros carros importados do Brasil Quando abriu em 92 Para entrar carro importado Eu tinha um Mitsubishi Eclipse Fodático Da noite para o dia Eu não tinha um tostão E vendia salgadinho na porta da minha faculdade No meu curso de teatro Para poder pagar Pedindo bolsa E isso fez eu virar o homem que eu sou E todas as minhas conquistas É uma mudança radical, né? É uma mudança É um desafio Você descobre quem é teu amigo de verdade Quem não é Quem são as pessoas que gostam de você mesmo Eu estava lá só pelo rolê no Mitsubishi Quem estava pelo rolê no Mitsubishi E quem ficou contigo Esse é um que está comigo há 32 anos de amizade Porra Me conheceu com muito dinheiro E foi o cara que me amparou Ele e a família dele A mãe dele O Mauro e a tia Miriam Que eu amo de paixão Que fez aniversário ontem e ontem Beijo tia, te amo Foram os meus pais No momento em que eu ficava na casa dele Tchau Tchau